para cada orador. Senhor Presidente, a minha intenção no dia de hoje é fazer um pequeno relato muito resumido do nosso trabalho durante esse ano. Eu tenho feito isso durante todos os anos que eu estou aqui no Congresso Nacional, aproveito uma das últimas sessões, de uma sexta ou de uma segunda, e faço um resumo do trabalho legislativo, trabalho também junto ao orçamento, às demandas, enfim, aquilo que diz respeito à minha vida parlamentar. E sempre faço isso em dezembro e meio que presto contas aos brasileiros do que foi, de forma resumida, a nossa caminhada. Claro que não dá para falar de tudo que fizemos aqui em conjunto com os outros senadores. Só gostaria de lembrar que, quando eu assumi a cadeia aqui no Senado, ainda em 2003, graças ao povo gaúcho e o carinho do povo brasileiro, no tempo que eu fui deputado federal, trazíamos conosco já uma experiência de quatro mandatos de deputado federal, sendo um deles constituinte. Sabíamos também que a importância de cada movimento, de cada ato, aqui no Senado da República, principalmente com o foco na questão social, tema que interessa ao nosso querido e sofrido povo brasileiro. Senhor presidente, procurei sempre aqui defender os interesses dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, dos desempregados, dos discriminados, e, por que não dizer, também dos empreendedores. Uma das primeiras conquistas nossas aqui no Congresso, me lembro, foi quando conseguimos arquivar aquele projeto que queria flexibilizar o direito dos trabalhadores. que é também, que vai ser em pen credits de salários, que é um passo mais simples na semana,